Gostaria também de agradecer também a Gorgano pelo apoio à administração regional para a elevação da corrida. Agradecer ao administrador, o Márcio Palhares, agradecer ao GDF, a pessoa do governador Adelos e o artigo do deputado Patrício e todas essas pessoas que estão na comissão de aula, a organizadora. Obrigado a todas as pessoas que estão trabalhando aí pelo apoio à reação da corrida. Obrigado, obrigado. Obrigado, Pronto. João, eu gostaria. Obrigado aí, Laércio. Obrigado à Federação de Atletismo do Instituto Federal pelo apoio. João, eu queria que, no retorno, você firmasse a chegada do novo campeonato, tá? Perfeito. Atenção. Atenção, Atleta. Eu gostaria que os pais afastassem um pouquinho. Os pais... Atenção. Os menores, as crianças vão atrás. Cuidado para não atropelar. Cuidado para não machucar a criança que está à frente. Entendeu? Cuidado com o meu filho, tá? Eu queria até que vocês se afastassem um pouquinho para lá, ok? Um pouquinho no meiozinho. Ó, a regra vai ser o seguinte. Eu vou montar até três. É uma pita? Ih, negócio de três. Vai ser uma pita. O professor Ademir, vamos falar já. Vamos falar já. Não, uma pita. Então, vai. Vai lá. Gente, dá licença de som um pouquinho. Dá licença de som um pouquinho para as crianças. Elas vão chegar em alta velocidade. Por jeito novo, as crianças aqui, ó. Fica aqui para avisar. Aí, fica aqui. Colega, chega aqui, por favor. Ah, oh, oh. Um dia em alta velocidade. Fica aqui para avisar para as crianças passarem aqui. Gente, vamos fechar só um pouquinho. Dá de festa. Gente, as crianças vêm alta velocidade. Aqui, essa corrida tem a terceira melhor jogadora do que o mundo na faixa aqui do campeão. Então, essa menina vai vir em alta velocidade. Ela precisa de espaço. Entendeu? Vamos proteger os atores. Gente, eu preciso do espaço aqui. Não tem essa nem alta velocidade, tá? E aqui, vem aqui, ó. Acho que não podia ficar muito a criança, não. Não vai ser. Já vem. Eu queria que a equipe amortasse os números, por favor. Tá vindo aí. O número 2. O número 2, Cumprião. Valeu, grupo. Valeu, na sala de palmas. Na sala de palmas. Ok, 23 segundos. Obrigado. Obrigado. Vai, isso. Vai, força. Vamos lá, gente. Força, força, força. Você é campeão. Isso. Valeu. A gente dá de festa um pouquinho. Por favor. O primeiro dinheiro. Deixe o espaço aqui, gente. Dá de festa. Dá de festa. Dá de festa. Dá de festa, por favor. Vai, 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 vai. Dá de festa, né? Dá de festa. Vai, por favor. Bora. Corre, ele. Corre, ele. Corre, ele. Corre, ele. Atenção, pai. Corre, ele. Corre, ele. O seu filho é campeão. Pode estar aqui. Eu parabenizo você. Parabéns todo o seu filho. Pelo bem. Pela motivação. Vai, Maria. Vai. Está chegando, gente. Vamos lá. Vamos lá, Gabriel. Você é campeão, Gabriel. Parabéns, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Gente, meu é esse rio. Vamos lá. Vamos lá, Ica. Vamos lá, Gabriel. Você é campeão. Vamos lá. Bora lá. Bora lá para receber a sua medalha. Gente, deixa os atletas. Crianças. Crianças. Ó. Crianças, por favor. Vinícius, dá para receber a sua medalha. Por favor. Bora lá, vamos continuar. Edinho. 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 Vai ajuntando a finessa para receber a medalha. Vai lá receber a medalha. Vamos lá. Vamos lá, gente. A medalha ali. A menina do meu. Isso. Criança. Se você correr, vai lá receber a sua medalha. Eu vou contar até três. Não, eu vou contar para a minha medalha, hein. Um. Que coisa. Oi, linda. Vai lá buscar a medalha. Vai lá, mãe. Por favor. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá na tenda. Tá ok? Vamos lá. Vamos lá. Atenção, campeão. Caralho, Luiz. Bem-vindo. Três. 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 Três.